Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, estou aqui no estado de Texas e o calor é horrível. Eu nunca sofri um calor como está passando aqui no estado de Texas agora. Faz 61 dias sem um penho de água aqui em nossa região. E há muitos incêndios nas florestas. Capim é seco que soa. E qualquer farisco faz um fogo danado. Eu quero chamar a atenção para o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 e 18. E queremos falar só uns minutos sobre o vigia responsabilizado. Diz assim a palavra de Deus. Nós sabemos que nessas palavras, nosso texto, compreende apenas uma parte da comissão do profeta Ezequiel. Como profeta de Judá. Agora, a função dele era comparada a um vigia nas muralhas da cidade, cujo dever era alertar a cidade, o povo apóstata de Jerusalém. E avisar sobre a vindoura e avisar sobre a vindoura e invasão dos babilônios sobre a liderança do rei Nabucodonosor. Então, Deus advertiu a Deus, que se ele se recusasse a transmitir quaisquer mensagem que recebesse de Deus, ele próprio seria responsável. Agora, por outro lado, por outro lado, Ezequiel não era responsável pela resposta dos ouvintes. Nós podemos ler no mesmo capítulo, em um versículo 19. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerás na sua iniquidade, mas tu salvarás-te a tua alma. Quer dizer, ele livrou a alma dele. Ezequiel também seria solicitado a dar injunções e advertências semelhantes a homens justos que haviam caído no pecado. Mas, novamente, ele não foi responsável por sua resposta. Escute os versículos 20 e 21. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço. Ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, que ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Irmãos, um ensino correspondente é encontrado no Novo Testamento e encontramos em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. O Paulo escreveu assim, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contos, para que façam isso com alegria e não com gemido, porque isto não aproveita a vós outros. Dizem-nos os líderes da igreja, estas palavras, dizem que os nossos líderes, os pastores, os que estão com o trabalho de guiar a igreja e ajudar os membros, Então, eles têm que prestar contos ao Senhor, um dia eles vão prestar contos sobre como os membros do celibano se saíram, eles não serem responsáveis pelas respostas dos outros, Mas são obrigados a fazer com que cada pessoa, sobre seu cuidado, entenda claramente e amorosamente a verdade e as consequências da desobediência. Essa é uma responsabilidade bem pesada e que cada um de nós responda adequadamente a verdade apresentada por nossos líderes da igreja, para que eles possam ministrar com alegria e não com tristeza. Eu vou lhe dizer que dou graças a Deus pelo meu pastor e também dou graças a Deus pelo pastor da igreja Batista em Dom Pedro. Aqueles irmãos que Deus tem colocado numa posição com uma grande responsabilidade de zelar e cuidar com o rebanho que chama a igreja Batista em Dom Pedro. Nós devemos submeter para a liderança deles, agora eles vão responder a Deus da maneira que cuidou ou cuidaram com o seu rebanho. Então, por isso, devemos orar todo santo dia para os nossos pastores, para que sejam dirigidos por Deus, ensinados por Deus e que Deus vai cuidar deles, suponendo todas as suas necessidades. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a irmã que está me ajudando com o programa de Zoom e também eu quero dizer, gostei imensamente a parte das conferências de missões regionais que foi apresentada através do internet, deu para mim assistir e gostei imensamente. E foi, hoje é quinta, foi sexta, terça-feira à noite, tenho a oportunidade de falar com um grupo de pastores lá do sul do Brasil, inclusivamente o pastor Paulo Arruda lá em Manaus. Então, mais uma vez, muito obrigado para todos os irmãos e que a paz do Nosso Senhor e o amor do Nosso Senhor seja coisa abundante na sua vida. E até nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.